Bom dia, irmãos do Congresso MV. O sol está nascendo aqui nas montanhas de Capitólio. Neste ano, Daniel e eu estamos completando 10 anos de casados. Lindos anos e felizes na presença de Deus, nessa luta pela santificação. E pensamos, vamos fazer um programa também no Congresso MV para os casais. Afinal, temos muitas lutas e vemos desafios ao deixar o emprego, ao esposo deixar para trás certas coisas, certos confortos que a família tinha em vir para o campo, deixar a escola, as crianças. Então, vamos fazer este congresso e ver como outras famílias superaram essas dificuldades. E como da vez passada, nós vamos ter o detox, quer dizer, somente sucos acompanhados por um casal de médicos. Vai ser muito bom, ok? E a cozinha vai estar sob a mesma direção. Foi excelente da vez passada. Menu vegetariano escrito. A primeira coisa que você vai ver no formulário de inscrição é a categoria de alojamento. Quer dizer, que classe de alojamento você vai querer. O mais barato, mais econômico para a família, especialmente, eu sugiro, seria barracas. Vai ser novembro, vai ser bem calor lá. O único desconto que fazemos é para caravanas, ou seja, a partir de dez pessoas. Por favor, não insistem em descontos. Eu sei que todos têm necessidade, mas precisamos manter o princípio da parcimônia. O mesmo peso, a mesma medida para todos. Mas nós facilitamos parcelando. Você pode parcelar num tanto de meses que há até o dia 11 do 11. Seria a última parcela, tá? Por depósito bancário. E se você não tem condições mesmo e quer muito vir, uma opção também é você vir como ajudante de cozinha. Temos ali turnos para que você possa aproveitar um pouco do congresso também, tá? Só paga uma calção de 50 reais e se você compareceu e trabalhou bem, no final te devolve. Aí, se você estiver vindo de ônibus ou avião e quiser que a gente organize Uber para você, marque essa opção no formulário de inscrição também. O congresso é de quarta-feira a domingo. Quinta-feira é feriado nacional de 15 de novembro. Na sexta-feira vamos ter, como da vez passada, momento de confissões, lava-pé, santa ceia, em jejum com água de coco. Momento bem solene, bem espiritual. Nós não temos atividades para crianças. Até 8 ou 10 anos de idade, a mãe deve ser a única professora. Crianças, cuidado, esse cavalo aqui é de plástico, tá? Não suba nele. Mas também tem avestruz, ela é de verdade. Mas também não pode subir nela. As ofertas de sábado de manhã serão encaminhadas à igreja de 27º dia, União Central Brasileira. Igreja que nós reconhecemos como a igreja de Deus e respeitamos. E não saia dessa igreja. Continue nela. O Superbonda não perdeu a validade. A Betsy e eu somos membros da igreja. Nós cremos nas 28 doutrinas fundamentais. Algumas pessoas nos chamam de perfeccionista, separatista. Mas se for ver bem, hoje em dia, se você começa a pregar sobre saúde, Ellen White, manter os princípios, ser fiel, já é taxado de perfeccionista. Então, realmente, nós precisamos ser fiéis à mensagem. Solteiros. O tema é para vocês também, viu? Porque vai ser abordado o assunto de ser solteiro, de como conquistar uma pessoa, como escolher. Inclusive, da vez passada, Potágoras, que começou a namorar com a Giovanni, conheceu ela lá. É um ótimo lugar para encontrar pessoas da verdade presente. E se você quiser continuar o NUCO, também vai encontrar ali mensagens para o seu coração. Olha só, deixa eu explicar um pouquinho aqui. Se eu quiser achar que as pessoas vão receber. E atrás, você vai ver a programação. Quinta-feira e sexta-feira vão ser dias especiais. Tem esse bloco amarelo aqui, que são seminários, quer dizer, grupinhos menores. Onde você pode escolher uma dessas três opções de palestra aqui. Essa aqui foi da vez passada. A gente vai renovar agora. A segunda metade da manhã. Também escolheu uma dessas três opções. E a tarde, outra vez, escolheu uma dessas três opções. Tudo que é azul é no plenário, quer dizer, para todos juntos. Lá no castelo, em cima, que é salão de reuniões. Inclusive, o hotel comunicou que está de forro novo. Cada manhã, nos reunimos para a oração unida. Aquela forma prolongada de orar em quatro blocos, que a sucessão geral propõe. A relação de palestrantes vai sendo completada e está sendo colocada nesse site aqui. Os palestrantes do plenário principais serão dez casais, um para cada palestra. O nome deles é Surpresa, até lá. Nós precisamos incentivar as pessoas a não deixar para a última hora para poder planejar. Por isso, os preços vão aumentar 10% ali pela virada do mês de agosto para setembro. O Congresso MV é uma convenção anual da verdade presente para preservar a identidade adventista e proclamar as três mensagens angélicas. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto